Música Música A guitarrinha última Música Demiração ao vivo Música 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 É impossível Que a magia seja a vida eternamente Quero te amar pra sempre Sentir um novo adolescente Lá estamos cada um Eu quero que desilumem Me sentir apaixonado Aos cantando para o lado Abrejando nas palavras Pra dizer que eu sou Meu grande amor E os momentos vão passando Com a cinza de zero Meu grande amor Nas lembras até que eu fiz Na loucura meu retraso O dedo passa a linha Mas o mundo está formando em poesia E o nosso povo de traição E a fim de se transformar em água fria Nossas vindas amadas Nossas gravadas Nossas gravadas Nossas gravadas Serei a Cruz Se lá não vai sucesso, vai definir um teclas Se a minha sanção do diabo Se a minha sanção do diabo Veste com a doente Jesus com o pastor Se a minha sanção do diabo Eu sei que não Nossa história de amor eu sei Olha, não acabou Eu sempre sei Mas fui você Mas quem sofreu Não sou rejuva o meu coração Mas onde me vai dar Que eu pudesse me dar A oito assim Vivei com ele Olha, mas hoje eu sei Que te amo de verdade Minha gravidade Minha gravidade É você O meu amor Toda a sua me vende Vem até comigo Só pra não te perder Eu te amo Minha alma de mim é você Meu Deus Você foi sem querer O que eu maguei O que eu maguei Eu não sou escutado O meu coração Nem o meu amor Só pra não me imaginar O que eu maguei O que eu maguei Peguei até comigo Só pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Eu, eu, eu te amo Minha alma gêmea é você Olha, mas hoje eu sei Que minha liberdade Minha caridade É você O meu amor O meu sonho me diz Briguei até comigo Saudade de perder Porque eu te amo Minha imagina Minha imagina É você Só sua visão Realizei Que já não há razão pra sorrirão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu sei E escrevi em alguns colímpios Só pra tocar seu coração Eu sei E uma pitada de rompão Meu bem Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então cabe-se comigo Numa noite em um bar Um alinhão e um domingo E o mar Diga sim pra mim Então cabe-se comigo Na igreja no papel Destino branco com o que eu acho Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Eu comprei Uma casinha Eu sei Você não liga pra essas coisas Eu te darei Toda a riqueza de uma vida O meu amor Sem viração Só Você não liga pra isso Sem viração Só um rio Sem viração Então cabe-se comigo Numa noite de luar Uma manhã Nenhum domingo Meio mar Diga sim pra mim Então cabe-se comigo Na igreja no papel Destino branco com o que eu acho Diga sim pra mim Então cabe-se comigo Numa noite de luar Uma manhã Nenhum domingo Meio mar Diga sim pra mim Então cabe-se comigo Na igreja no papel Destino branco com o que eu acho Diga sim pra mim Diga sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Não se esquece do que eu acho Não se esquece do que eu acho Não se esquece do que eu acho Do bom pastor São João do bom pastor Lá na rua Manuel Miranda Em frente ao espetinho do Alessandro Eu vou instalar a Mira Santos Tá bom Galera não pode perder Organização Carnilho Svelho Professor Alexandre E o Totola Tá certo Dia 23 de junho Tamo junto Tamo junto Essa Mira Santos ao vivo Tamo junto Planeta de Coríntio Planeta de Coríntio Deixa constar Vive mais uma história infinita E sabe até que vivemos um lugar E nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Minha vida se resta dói Mas se agora não dá mais Melhor recomeçar Sem o seu destino Mesmo com tudo a noite a mim é cru Podendo bloquear o suscrito Não descobri mais Que a história não foi só um minuto Sem o meu trago mais Mas, mas, se agora não dá mais Pra viver amar como antes Não sou medo de querer Mas ao pé O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode subir ao longe Não se pode Não se pode Enfregá-lo Só enfregá-se Ok, 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 ok Você vira só Só um minuto Mas este planeta de luz Mas o que não vem O amor não se esconde Enfrega-se Se não pode Se não pode Se não vir ao longe Não se pode Não se pode Não se pode Pegar Só me brinca-se Nesse planeta de morir Não se pode Não se pode